O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Trindade e o curso é sobre direito desportivo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, prosseguindo então na nossa segunda aula, hoje vamos tratar dos aspectos inerentes ao acidente de trabalho com atleta profissional. Vamos ter a oportunidade de examinar a fundo as características da atividade e verificar com base nessas características se as regras inerentes à aplicação da responsabilidade civil nas hipóteses de assistente de trabalho migram automaticamente para os cargos de atleta profissional ou devem receber um filtro, uma análise pormenorizada em face dos diversos aspectos que envolvem uma atividade esportiva, tanto por força dos empregadores quanto por força dos atletas ali diretamente em suas competições. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço licença porque eu sou obrigado a fazer um agradecimento especial ao doutor Ricardo Guellen, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, atualmente colega advogado, colega também da Academia Nacional de Direito Esportivo, que no primeiro Júris Esporte, o evento perante o Tribunal Superior do Trabalho, que congregou não só a abertura formal da Academia Nacional de Direito Esportivo, como também um congresso, um seminário riquíssimo, com participação de atletas, dirigentes e estudiosos do direito esportivo, e ele fez lá uma exposição sobre acidente de trabalho envolvendo o atleta, exposição essa que, obviamente, com a sua expressa autorização, eu vou me valer bastante na nossa aula para trazer todas essas discussões que eu pretendo avaliar nesse segundo encontro, tratando acidente de trabalho do atleta profissional. Pois bem, primeiro aspecto que nós vamos analisar, e é importante que eu faça, uma introdução muito sucinta sobre a legislação, tanto na índole constitucional como infraconstitucional, que tratam o acidente de trabalho, trazer um pouquinho para a realidade do atleta profissional, e aí, já de imediato, diante dessas circunstâncias, trazer o primeiro ponto da nossa aula, que é a especificidade da atividade esportiva e seus efeitos perante a hipótese de acidente de trabalho. Muito bem. O que rege hoje? Qual é o normativo jurídico que aprecia a responsabilidade civil nas hipóteses de acidente de trabalho? Nós temos um marco inicial, que é a nossa Constituição Federal, que, em seu inciso 28 do artigo 7º, fixa ali a responsabilidade do empregador nas hipóteses em que houver culpa num acidente de trabalho. Então, em primeira análise, ou seja, de uma forma imediata, poder-se ir a cogitar que, no Brasil, em se tratando de acidente de trabalho, só estaria abrangida a esportes da responsabilidade subjetiva. Ou seja, o empregador só seria obrigado a indenizar determinado atleta, se o profissional de qualquer área, né, se ele concorresse, perdão, se ele tivesse participação, né, com culpa naquele acidente. Ok. Mas nós já sabemos, né, e quando eu digo nós, eu tenho certeza que tantos estudantes que nos ouvem, quanto eventuais outros profissionais que acompanham toda a celeuma que envolve acidente de trabalho, que a jurisprudência muito superou o que seria, então, só responsabilidade subjetiva e entendeu que, naquelas atividades onde o risco decorre da própria atividade em si, eu poderia também tratar da hipótese de responsabilidade objetiva do empregador. Ou seja, ainda que não existisse culpa, concorrência do empregador para determinado incidente de assistente de trabalho, o nexo causal já decorreria da própria atividade e o risco daquela atividade, então, geraria a obrigação de reparação civil por parte do empregador. Aonde se extrai essa regra? Nós extraímos essa regra do artigo 927 do Código Civil, que assim preceitua. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Muito bem. O que diz o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil? Então, já teríamos aí um aparente conflito ou até uma discussão de constitucionalidade desse artigo. Constitucionalidade essa, se é que é possível avaliarmos dessa forma, restrita apenas ao âmbito trabalhista, já que o inciso 28 do artigo 7, que lemos aqui há minutos atrás, deixa claro que se trata da responsabilidade civil do empregador. O artigo 927 do Código Civil disciplina a reparação civil em qualquer hipótese de ocorrência de ato ilícito que ocorra dano. Mas ainda sobre a esfera trabalhista, e aqui é importante ressaltar que o Supremo tende a debater também essa discussão, ou seja, se a responsabilidade objetiva foi ou não recepcionada pelo Constituinte de 88 em face do que diz o artigo 728. Mas o fato é que, hoje, a gente vai partir dessa premissa, para a nossa análise, para o nosso estudo que envolve o atleta profissional, nós vamos partir da premissa da possibilidade, sim, de se trabalhar com a hipótese de responsabilidade objetiva, e não só subjetiva, certo? Ou seja, eu peço licença aos alunos e alunas, para que, eventualmente, no outro programa em que se vá discutir a responsabilidade civil em si, se aprofunde nessa discussão de condicionalidade. A nossa hipótese aqui é outra, a gente quer trazer a realidade do atleta profissional para as hipóteses de acidente de trabalho. Então, feitos esses esclarecimentos, o que nós temos? Temos que analisar se as circunstâncias que envolvem um atleta profissional de futebol, certo? São circunstâncias que permitam uma responsabilidade objetiva. Ou seja, que, segundo o que disciplina o artigo 927 do Código Civil, se essas circunstâncias atraem a possibilidade de um risco tão evidente que a possibilidade da responsabilidade objetiva. Muito bem. O que que, aqui é a primeira citação, o professor Ricardo Guelli, meu colega na Academia Nacional de Direito Esportivo. Características principais é que o professor Ricardo teve uma inteligência muito grande, um poder de síntese que reflete bem a atividade esportiva. O que diz ele? O esporte no plano individual e social, mente são, corpo são. E aqui, citando primeiro, essa de Queiroz, ele diz, o primeiro dever do homem é viver. Para isso é necessário ser são e ser forte. É inerente, é saudável a atividade esportiva. Então, o primeiro aspecto que se trata aqui. E segue, então, o professor Ricardo. Viver é muito perigoso. Viver é um descuido prosseguido, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. E aqui ele citando o grande sertão veredas Guimarães Rosa. Ou seja, partimos, então, da atividade esportiva como algo íncito à nossa condição de ser social. Ou seja, não é à toa que a própria Constituição incentiva as hipóteses de lazer e da atividade esportiva. E aí a gente pode citar o esporte com quatro pontos principais. Ou seja, ele é partícipe da formação pedagógica do indivíduo. Ele tem a função de disciplina. Nós sabemos o quanto o esporte é utilizado em uma série de programas sociais, principalmente que envolvam, eventualmente, menores infratores ou até pessoas já de maioridade, mas que, através do esporte, conseguem voltar à sociedade de uma forma, tirando a mácula de estarem em determinado tempo de sua vida em um ambiente prisional. E aqui, abrindo só um parênteses, eu cito, por exemplo, um programa do Rio de Janeiro, que dentro de um presídio desenvolveu a atividade da luta, do MMA, e tem tido um sucesso estrondoso. Então, o esporte, o primeiro âmbito do esporte é disciplina. O segundo, respeito à hierarquia, que leiam-se regras do jogo. Talvez a gente tenha mais evidente esse conceito da hierarquia naqueles esportes que envolvem artes marciais, onde, geralmente, você tem a figura do mestre, do líder, que vai lhe ensinar determinada tática, determinada técnica, e ali você tem um conceito de hierarquia muito transparente, muito imediato, sem uma necessidade de aprofundamento. Muito bem, então, eu tenho disciplina, eu tenho hierarquia, e eu sigo, sigo com solidariedade e espírito de equipe. Certo? Então, o esporte é, efetivamente, um instrumento de resgate social. E tudo isso para quê? Para lembrar que, em 99% dos casos, é da pessoa do atleta o desejo, o sonho, e aqui não é nenhum exagero usar a expressão sonho, se tornar um atleta profissional em quaisquer atividades que seja. Eu costumo usar muito o exemplo do futebol, porque nós ainda somos, apesar do fracasso da última Copa, me parece que ainda somos o país do futebol, principalmente no que tange ao volume de pessoas que desenvolvem o esporte e ao volume de pessoas que acompanham o esporte. Isso não retira o interesse de outras modalidades, mas o Brasil ainda me parece o país do futebol neste particular. Então, ou seja, normalmente, se tratando do futebol, principalmente, você tem milhares de crianças todos os anos, que desde a paixão que desenvolvem por seus clubes, têm o sonho de ser um atleta profissional. E esse aspecto vai ser muito salutar e muito importante para a nossa discussão quando chegarmos aqui nesse primeiro ponto da análise da prática desportiva. Há riscos no futebol? Eu não tenho dúvida disso. Mas vamos avaliar até que ponto esses riscos são efetivamente do empregador ou são compartilhados com o atleta. E aí, fazendo esse gancho, e mais uma vez trazendo os ensinamentos do professor Ricardo Guellen, ele faz um resumo também da relação desportiva profissional. E aqui a gente vai analisar os principais pontos desse resumo por ele destacado. O que diz o professor Ricardo Guellen? Analisando a figura do empregador, ou seja, a entidade prática desportiva, o clube, como nós mais conhecemos esses empregadores, qual a situação? Ele tem que trabalhar primeiro com o fator competição, então o clube, diferente de outras empresas, ele não visa lucro. É claro que ele pode ter receitas diversas da venda de seus jogadores, de material esportivo, de bilheteria, mas acima de tudo a função princípua do clube é ser campeão. E com isso agregar mais torcedores. E obviamente ter uma estrutura qualificada para tal. Mas não adianta eu ter o clube mais caro do mundo, se eu passar 10 anos sem ganhar um título, é bem provável que meus torcedores caiam, se não vertiginosamente, em número bastante razoável. E aquela paixão que motiva o esporte em si vá se esfriando, perdendo. Então esse aspecto já é muito relevante para a relação profissional atleta-empregador. Não se visa ali o lucro, não se quer esgotar o atleta para que se tenha uma receita futura. A receita é acessório, ela é importante, não se discute que ela é essencial para a prática do clube, para o desenvolvimento da atividade, perdão. Mas a função princípua é ser campeão, é angariar títulos, né? É ser um efetivo vencedor nas competições esportivas. Segundo ponto, destacado pelo professor Gellin, há uma simbiose entre o atleta e o clube. Então, voltando àquele exemplo que eu trouxe anteriormente, das milhares de crianças que se desenvolvem, o sonho, e é efetivamente um sonho. E é claro que hoje a gente tem um pouquinho mais de liberdade, entre aspas, para que tanto pais quanto já eventuais empresários busquem fazer uma peneira para aqueles que pretendem ser atletas profissionais em diversos clubes. Mas eu não tenho dúvida, principalmente se as pessoas tiverem, essas crianças, os jovens, tiverem a particularidade de morar nas cidades em que seus clubes jogam, que a primeira peneira que essa criança vai querer ir é para a peneira do seu clube de coração. Tentar ser um atleta profissional do seu clube de coração. E isso não pode ser esquecido também para análise do que vamos fazer aqui em relação à responsabilidade empregado e empregador. Mais uma vez, as crianças buscam, é um sonho, você tem tanto desenvolver a atividade em si que você mais gosta, o futebol começa com lazer e pode se tornar uma profissão, como também não poderia deixar de ser o sonho financeiro também, de uma autonomia, uma independência, já que os valores hoje que envolvem o futebol, na sua grande maioria, são valores muito altos. Isso tudo para quê? Para entender que quando eu estou tratando de uma relação entre atleta profissional e um clube, uma entidade de prática desportiva, longe eu estou de uma realidade de trabalho minha, por exemplo, advogado com empregador, ou dos demais colegas da TV Justiça que aqui me acompanham com seus empregadores. Ali a realidade é outra, ali a função é totalmente diferente. E aqui, o professor Ricardo Gelling foi muito feliz. Muito feliz por quê? Porque ele traz, então, a finalização da sua discussão, um resumo da sua análise da relação, da atividade esportiva, da relação entre atleta e empregador, e conceitua da seguinte forma. Supera-se o conceito clássico de trabalho, do modo de produção capitalista. Esta natureza, em alguns casos, torna difícil definir a parte hipossuficiente, ou tem, justacar os direitos econômicos. É mais fácil, é claro, que a gente precisa fazer uma ressalva aqui, não há percentuais estatísticos efetivos, mas é fato que 30% a 20% dos atletas é que se destacam ao ponto de terem independência financeira e um reconhecimento no esporte. A grande maioria se revelam atletas medianos ou até alguns de baixo rendimento, e que, apesar de viverem um sonho de jogar determinada competição, determinada modalidade esportiva, não necessariamente, enquanto trabalhadores, aqui é que eu pondero isso, conseguem realizar-se financeiramente ao ponto de garantirem seu sustento. E aqui, o que se precisa dizer, então? E esse é o ponto principal. Até que ponto o atleta profissional é hipossuficiente em relação ao seu empregador? Conceito esse de hipossuficiente comum aos empregados seletistas. Nos parece que efetivamente há uma distinção aqui entre atividade esportiva profissional e o trabalhador comum, por todos esses elementos que trouxemos até então, por todas essas características que envolvem uma atividade esportiva. E isso tem que ser relevante, tem que ser trazido ao debate quando se envolver assistente de trabalho, como vamos colocar aqui. Muito bem, continuando. E aqui eu faço a insistência em relação às características da prática esportiva. O que diz, então, o professor Gellin ainda na sua explanação? Ele vai dizer o seguinte para finalizar esse aspecto. A prática esportiva não só pressupõe a existência de algum grau de risco, maior ou menor, segundo a modalidade, é sério, ou, claro, por exemplo, um lutador de MMA, ele vai ter muito maior risco do que um atleta de tiro com arco, onde ele basicamente mira um alvo e atira. Como acaba se configurando um desafio para superação em fator decisivo no processo de formação do indivíduo. Ou seja, afasta-se o risco da atividade esportiva? Não, em absoluto. O risco existe, e vamos analisar especificamente cada um deles. Agora, esse risco é ou não mitigado pela iniciativa, a vontade, daquela realização do sonho, da prática esportiva, e, obviamente, tudo aquilo que pode trazer benefícios a esse atleta, tanto quanto competidor, como enquanto pessoa física em relação ao seu patrimônio. E aí eu peço licença para a nossa primeira pergunta. As características da modalidade esportiva são relevantes para a análise da responsabilidade decorrente de acidente de trabalho de atleta profissional? E aqui, antes de responder, eu vou te pedir licença só para finalizar um conceito que nós estávamos aqui trazendo, e aí em seguida eu já faço o gancho com a sua pergunta. O risco em si da atividade esportiva existe? Sem dúvida nenhuma, assim como todas as profissões possuem o seu risco. Agora, o fato de que, para o desempenho da atividade esportiva, eu tenho todos aqueles elementos que trouxemos, que envolvem o sonho de ser atleta, sabe-se também que, obviamente, não poderia deixar de ser, o que eu pondero? Olha, quando, por exemplo, eu vou escolher o paraquedismo como esporte porque eu entendo que a adrenalina me motiva, porque eu entendo que a queda livre seja até mesmo a sensação de estar no ar ali é aquilo que me torna feliz, que me faz com que eu seja, que eu busque superar os meus desafios, é óbvio que eu sei que aquela atividade tem um risco. Agora, eu estou pré-disposto a correr aquele risco porque os benefícios da competição, ou seja, a tentativa de alcançar o sonho de ser um atleta gloriado, que busque sempre ser o primeiro nas competições, que tenha vários títulos, ela é mais que suficiente para que eu possa me submeter àquele risco. Então, sim, Silvio, respondendo a sua pergunta, efetivamente, as características da atividade esportiva são relevantes para a análise da responsabilidade civil em acidente de trabalho envolvendo atletas profissionais. E aí, eu sigo, para finalizar a resposta ao Silvio, para dizer o seguinte, aqui vem a contrapartida do empregador, para que não me compreenda o errado quando eu pondero que ao saber do risco eu estaria me isentando ou isentando o meu empregador de responsabilidade, não é essa a hipótese. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, quando eu me associo, por exemplo, quando eu vou buscar minha formação e ser um piloto, por exemplo, meu desejo de ser um piloto de Fórmula 1 ou de MotoGP ou de Fórmula Indy, eu sei de todos os riscos que aquela atividade possui. Sei absolutamente de todos os riscos. Agora, sei também que a tecnologia, certo, evolui, os estudos evoluem constantemente e à medida que o tempo passa, novas circunstâncias vão surgindo para minimizar ao máximo esses riscos. Até porque a intenção não é que ninguém morra. Se a finalidade do esporte ou se de alguma forma alguém se rigorizar com a morte de determinado atleta, tem alguma coisa muito errada. A ideia não é essa. Sabe-se eventualmente uma tragédia pode acontecer, mas se evita ao máximo aquela tragédia. Ou seja, eu tenho uma série de elementos de segurança. E aqui vai o segundo ponto para fechar o nosso conceito. Ou seja, eu tenho as características da atividade esportiva, todas as circunstâncias que me levam a ser um atleta, o fato de eu saber, obviamente, tudo o que aquela atividade envolve, mas, por outro lado, o meu empregador tem uma obrigação da qual ele não pode se eximir em absoluto, que é garantir que todos os elementos que envolvam atividade segura dentro dos limites de segurança de cada atividade, obviamente, estejam garantidos ao atleta. E eu gosto muito de frisar esse exemplo do automobilismo. Por quê? Porque o automobilismo, se alguém já teve a oportunidade de ver aquele filme Rush, que envolve ali a... retrata o alto grau de competitividade entre dois dos principais pilotos de Fórmula 1 dos mais antigos, que um é o James Hunt, o inglês, e o outro é o Nick Laudo, o austríaco, onde ali, efetivamente, era quase um suicídio andar naqueles carros. Em determinado momento do filme, inclusive, é feita uma reunião entre os pilotos, porque sabe-se da falta de segurança dos carros, e para ver se vai ter determinado prova ou não, eles acabam aprovando a realização daquela prova e a infelicidade de acontecer com aquele acidente do Nick Laudo, que não o matou, mas queimou bastante parte do seu corpo e ele gerou uma série de sequelas. Temos também a nossa triste lembrança do Ayrton Senna, nosso grande piloto que veio a falecer também numa prova de Fórmula 1, mas o fato é o seguinte, à medida que as corridas evoluem, que os anos passam, a tendência é de que aquele cockpit, como é chamado, aquele local que o piloto fique, se não se torne totalmente isento de uma tragédia, fique cada vez mais difícil que ela aconteça. Agora, o que é importante frisar? Há quantos anos essa corrida acontece? Há quantos anos diversos pilotos entendem que colocar sua vida em risco não os impede de desenvolver aquela atividade? Ao contrário, eles sabem do risco, mas preferem correr aquele risco sabedores que são de que as vantagens ou as glórias ou o simples fato de correr já os tornam felizes aqui na acepção da palavra ou já os tornam profissionais satisfeitos. E aí fica, então, essa grande discussão. Naquelas atividades esportivas que há risco para os profissionais, é possível tratar de responsabilidade objetiva? responsabilidade essa de que trata o artigo 920 do Código Civil? Essa é a grande discussão da nossa segunda aula. Como formar um equilíbrio entre o risco da atividade, a manutenção dessa atividade, porque nós sabemos, seria muita ilusão da nossa parte achar que determinado esporte possui risco, que esse esporte vai ser extinto. é, como eu falei, uma coisa é risco, outra coisa é incentivo à morte, ao acidente, não é isso que tratamos aqui. O que tratamos aqui é que determinadas atividades pelo grau de risco podem gerar determinadas sequelas. Mas como solucionar esse problema? E aqui me parece, mais uma vez, que o meu colega, o professor Ricardo Guellen, foi muito feliz. Ou seja, eu permaneço com as hipóteses de responsabilidade subjetiva e objetiva. Agora, como eu vou aplicá-las ao direito desportivo? Como eu vou tratá-las? Mas antes de chegar nesse aspecto, é relevante que nós tracemos uma particularidade que envolve o atleta profissional, que talvez, eu acredito, eu tenha sido mal interpretada e motivada, e motivação, perdão, e tenha servido de motivação para que se definam a possibilidade e a responsabilidade objetiva no esporte. E aqui me parece que o debate é um pouquinho mais profundo. Mas o que eu trago para vocês, abrindo esse parênteses? É que a Lei Pelé, em seu artigo 45, ela trata a obrigação dos clubes em formar um seguro para o seu atleta profissional. Aqui eu peço licença para uma leitura do artigo 45 da lei. As entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais vinculado à atividade esportiva para atletas profissionais com o objetivo de cobrir os riscos a que eles estão sujeitos. Ou seja, o que o empregador exigiu foi que, para os atletas profissionais, é obrigatório a contratação de um seguro de vida. E aí surge o primeiro questionamento. Essa contratação do seguro de vida, ela já reflete efetivamente o risco da atividade? ou seja, toda e qualquer atividade profissional que envolva o desporto, ela por si só já gera risco, risco aquele suficiente para a aplicação da responsabilidade objetiva? É natural, eu reconheço, que ao se exigir um seguro de vida, se presume que aquela atividade efetivamente é de risco. Agora, deve-se fazer, a nosso ver, um filtro nessa exigibilidade. Primeiro, não é incomum que determinadas categorias por força de negociação coletiva, independente do risco de suas atividades, consigam ali, por meio de negociação, fixar a obrigação de um seguro de vida. E assim o fazem por quê? Assim o fazem porque entendem, e obviamente não poderia deixar de ser, só temos uma certeza na vida, essa certeza é a morte, que se eventualmente formos surpreendidos com esse evento, que as nossas famílias ou aqueles que dependam de nós, sejam minimamente indenizados para que possam, então, reorganizar suas vidas, principalmente na ordem financeira, já que a emocional, obviamente, é uma coisa muito particular de cada um, mas que se permita reorganizar a sua vida para que, então, com aquele valor da indenização, exista um tempo ali para buscar novas fontes de receita ou até eventualmente para cobrir custos inerentes não só a despesas com o sepultamento, mas também com eventuais inventários ou coisas do gênero. Então, o simples fato de se exigir um seguro de vida, a nosso ver, não necessariamente, o que também não está se afastando, mas não necessariamente, revela uma presunção de que a atividade é de risco. Não, o que se buscou ali, a nosso ver, foi um ganho da categoria atleta profissional que, além dos demais direitos que já são fixados em lei, possuem também a possibilidade de receberem um seguro de vida. e além do seguro de vida, despesas com medicamentos, com tratamentos, todas elas inseridas no artigo 45 da lei. Então, este artigo, ele pode gerar uma presunção de risco? Ele pode ser interpretado dessa forma? É claro que sim, mas não me parece que o simples fato de eu ter a obrigação de pagar um seguro me permita, me tranquiliza, me presuma de que ao analisar uma situação de acidente de trabalho, eu não vá avaliar as circunstâncias daquela atividade. E esse é o ponto principal da nossa análise. Eu posso realmente, por força de uma legislação específica de determinada categoria, no nosso caso, os atletas profissionais, se quer examinar as circunstâncias de um acidente porque a lei autoriza, perdão, ou assegura um seguro de vida? E parece que não. Ou seja, o seguro de vida fixado pela lei PLE, pelo artigo 45 da lei 9.618, 9.615 de 1998, ele simplesmente revela um benefício, um direito adicional aos atletas profissionais. E não necessariamente que todo e qualquer atleta profissional, no âmbito de suas atividades, corra risco imediato ou no mínimo razoável de morte, já que está se tratando de um seguro de vida. Então, essa é a primeira reflexão que nós trazemos, porque o primeiro ponto de partida para se declarar atividade de risco para aqueles que defendem a responsabilidade objetiva, me parece muito forte calcado nesse artigo 45. É fato, é um seguro de vida, é disciplina de uma série de circunstâncias, entre elas, inclusive, o valor mínimo da pólice, que é uma remuneração média anual, mas não adentra a nosso ver e tampouco o legislador expressamente o diz, que é uma atividade de risco, risco esse, leia-se, atrativo da incidência do artigo 927 do Código Civil. Artigo esse que disciplina ou que consagra a responsabilidade objetiva. Então, o que queremos avaliar aqui, o que queremos trazer para a reflexão dessa celeuma que envolve acidente de trabalho, é que se tem em mente, e não poderia deixar de ser diferente, assim como acontece com as outras atividades, que se avalie efetivamente a natureza da atividade, mas principalmente que não pode a discussão envolvendo acidente de trabalho de atleta profissional ficar limitada à natureza da atividade, porque nos parece que se assim o for, algumas atividades, e aqui eu cito como já citei o paraquedismo, por exemplo, seriam praticamente extintas, se nós pensarmos que a ocorrência de um evento morte já gerasse a obrigação do empregador em reparar civilmente a família, no caso, ou eventuais legítimos detentores daquela reparação perante o falecido, o atleta que morreu. A discussão é bastante controversa, bastante profunda, temos conhecimento disso, que estamos trazendo aqui, o que eu trago para a reflexão de vocês são esses pontos. E aí eu vou continuando no segundo ponto que o professor Guellen traz e que me pareceu com bastante pertinência, que é a seguinte, também não se está aqui isentando o empregador pelo simples fato do atleta desenvolver aquele sonho, dele ter consciência de todos os riscos, dele ter principalmente a consciência de que os riscos que ele sofre, ou que está sujeito a sofrer, não o inibe, o impede, de vez em quando até o contrário, até o incentiva a praticar aquele esporte, mas não é isso também que automaticamente retira a responsabilidade do empregador, em absoluto. E aqui vai o outro ponto, que é o quê? Qual é a obrigação do empregador? Fornecer todos os meios ao seu alcance para que aquela atividade seja desempenhada regularmente, para que se eventualmente acontecer um incidente ou um acidente, este de fato aconteça por um caso fortuito, por uma coisa que não poderia ser controlada pelo empregador. Então, mais uma vez, vamos pegar por último, como fiz para fazer um gancho, o caso do nosso piloto Ayrton Senna. Muitos falaram, salvo o melhor juízo ou entendimento da minha parte, o motivo do acidente foi que uma barra de direção do carro quebrou, essa barra fez com que ele perdesse o controle do carro, e além disso, quando houve o choque do carro com o muro, a barra também serviu de elemento perfurante que veio a fazer uma lesão na cabeça do Ayrton Senna, o que trouxe a ele então o falecimento. Me parece, nessa hipótese, que teria a responsabilidade do empregador, e teria por quê? Porque, efetivamente, houve uma falha mecânica. Se houve uma falha mecânica, ainda que se pudesse discutir que a falha foi do fabricante e não do empregador em si, o fato é que não foi o desempenho da atividade esportiva em si que gerou o acidente, mas uma falha mecânica. Como é que seria um exemplo contrário? Suponhamos que ele, numa disputa de prova com o colega, vamos supor, o Senna, numa situação de ultrapassagem com o Schumacher, o Schumacher o fechasse, o Senna errasse, entrasse ali, o carro voasse, etc., e ele viesse a falecer. Essa hipótese que me parece o empregador não teria responsabilidade nenhuma, ainda que eu não tenha dúvida, o próprio Ayrton Senna, se não por força do contrato, deveria ter, se não um, vários seguros de vida para fazer o gancho com o artigo 45 que colocamos. Então, situações que decorrem da prática esportiva, do risco daquela prática, não teria, efetivamente, exigência ou responsabilidade do empregador. Agora, quando o empregador não cumpre com as suas obrigações, aí começa a discussão da responsabilidade. Correto? Vamos à nossa segunda pergunta. O seguro disciplinado no artigo 45 da lei 9.615 de 98 isenta o empregador da responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes de acidente do trabalho? Primeiro, nós trouxemos aqui, e talvez esse tenha sido o motivo da pergunta, o artigo 45 que exige o seguro como elemento que isenta, ou melhor colocando, que é indiferente à questão da responsabilidade objetiva, ou seja, o fato de eu ter a obrigação de contratar um seguro de vida que automaticamente transforma toda e qualquer atividade profissional numa atividade de risco e, sendo atividade de risco, atrairia a hipótese do artigo 927 parágrafo do Código Civil para declarar a responsabilidade objetiva. O fato de eu contratar o seguro isenta o empregador de maneira alguma também, em absoluto. Fazendo um gancho com o que trazíamos aqui há poucos minutos, o que eu dizia? Olha, nesse caso do exemplo do automobilismo da Hilton Senna, avaliamos, etc., foi uma falha mecânica, houve uma responsabilidade do empregador. Suponhamos que o Senna tivesse regido pela lei Pelé e que efetivamente houvesse a contratação de um seguro de vida para o seu caso. Não é essa a contratação que isentaria o empregador dentro desse meu exemplo. O seguro de vida, como eu bem coloquei e defendo, é que efetivamente trata-se de um benefício adicional a uma categoria, no caso dos atletas profissionais, por força do debate no Congresso Nacional, quando da edição da lei se entendeu que aquela categoria fazia jus, então, a esse benefício da contratação do seguro. Portanto, tratando de um benefício, e esse ponto é fulcral, esse ponto é nuclear para a nossa controvérsia, tratando isso de um benefício, ele não serve para qualificar aquela atividade de risco e, portanto, atrair a responsabilidade objetiva, como ele também não serve para que o empregador com base em uma pólice de seguro fique isento de toda e qualquer responsabilidade na hipótese de um eventual acidente de trabalho do seu empregado. Lembre-se que aqui estamos falando de atleta profissional. Então, o ponto principal da análise do acidente de trabalho do atleta profissional, a nosso ver, ele vai residir aonde? Ele vai residir na avaliação se o empregador cumpriu com todas as suas obrigações para permitir que o seu atleta, o atleta do seu clube, da sua agremiação, desempenhasse a sua atividade. Cumpriu essa obrigação, a sua responsabilidade, portanto, está afastada. Ou seja, todo e qualquer acidente que decorra da prática desportiva estaria, digamos, sujeito a avaliação do infortúnio, a avaliação da tragédia, até com a força da expressão, mas em absoluto seria uma obrigação do empregador. Eu não posso imputar ao empregador uma circunstância que decorra da prática da atividade, porque aí sim, se tratando da prática da atividade, nós vamos voltar àqueles conceitos iniciais, onde colocamos que desde garoto, quando se sonha com aquela prática, até a maturidade, quando se passa lá pelas mais diversas etapas de formação em determinada atividade profissional, sabe-se efetivamente os riscos que a atividade em si gera, assim como também é perfeitamente conhecido todos os elementos que se devem tomar para minimizar ao máximo aquele risco. Então, tanto o empregador quanto o atleta sabem perfeitamente de suas obrigações e de seus riscos. Cumprida por ambos o advento de um acidente decorre da própria atividade, não poderia, portanto, ser objeto de responsabilidade do empregador. Nessa situação, alguns doutrinadores, e aqui o professor Ricardo cita André Gonçalo Dias Pereira, levantou-se, então, a teoria da aceitação do risco. E aqui eu traço algumas palavras para que se entendam, para que se compilhem aquilo que estamos tratando até então, como é que funcionaria, quais seriam os fundamentos dessa teoria. Diz o doutrinador, citado pelo professor Gellin, a doutrina vai aprofundando a dogmática das causas de justificação da ilicitude. Tradicionalmente, lançava-se mão, sobretudo, das seguintes dirimentos da ilicitude, exercício de um direito, cumprimento de um dever, ação direta, legítima defesa, estado de necessidade, consentimento do lesado e consentimento presumido. A doutrina lança a mão de institutos tais como a adequação social, o risco permitido, a prossecução de interesses legítimos, a heterocolocação em risco consentida e a assunção do risco. Obra do professor André Gonçalo. É isso que se pondera. Tende-se a colocar a questão da responsabilidade objetiva para o empregador porque todo o arcabouço do direito material do trabalho, entre outros princípios, está calcado no princípio da proteção, no princípio do hipossuficiente, onde o trabalhador, dentro da relação de trabalho, ou dentro do conflito de forças entre capital e trabalho, estaria ele numa condição de hipossuficiente sem poder, portanto, enfrentar o seu empregador sob pena de perder o seu sustento. No caso da prática de esportiva, essa hipossuficiência, se ela não é por toda suprimida, ela é no mínimo mitigada. E mitigada por todos esses elementos que trouxemos aqui. Ou seja, é da essência da atividade esportiva que alguns riscos ocorram, principalmente aqueles que envolvem lesões. Uns esportes com mais intensidade, outros com bem menos intensidade e, normalmente, os senhores devem saber disso muito bem, até porque acompanham desde noticiários até os que têm mais interesse, se aprofundam na avaliação de determinada modalidade. Quanto maior o risco, geralmente, maior o retorno financeiro dos atletas. Daí, porque, também por este aspecto, isso não pode ser ignorado, diversos são os atletas que preferem assumir um risco maior, uma vez que isso tem a expectativa de serem melhor remunerados ou, não só remunerados, de alcançar, vou chamar dessa forma, a fama, a glória, o reconhecimento por seus adeptos, nacional ou internacionalmente, de forma que essas particularidades que envolvem a prática desportiva não podem ser em absoluto ignoradas para o fim de análise do Instituto da Responsabilidade Civil nos casos de Assistência de Trabalho. São esses os parâmetros que nós temos sempre que enfrentar quando formos verificar o nível, o grau ou se existe ou não responsabilidade do empregador na hipótese de Assistência de Trabalho. Mas há uma exceção que vai envolver também a atividade esportiva em si, ou seja, ela decorre da atividade esportiva, mas há um elemento de fraude na motivação da lesão. E quando é que isso ocorre? Quando seria essa exceção? A exceção ocorre quando a gente dá uma fé ou a intenção de lesar, ou seja, não decorre de uma prática natural da atividade esportiva, mas de algo já premeditado e com o único exclusivo intuito de lesar. E aqui eu pego o exemplo, então, também citado pelo professor Ricardo Guelho. E qual foi o exemplo? Ele diz o seguinte, quando seria então essa exceção? Quando estaria ocorrendo essa hipótese de exceção, mesmo quando a lesão ou um acidente decorre da atividade da prática esportiva em si? A lesão provocada por jogada desleal, absolutamente fora dos padrões mínimos de aceitabilidade em determinada modalidade. Exemplo, soco, mordida, pontapé. Podem ensejar demanda de responsabilidade pessoal do adversário, aí com inequívoco a responsabilidade solidária do seu empregador, conforme disposto no artigo 932, inciso 3º do Código Civil. E ele sinta o exemplo, então, de um jogador da Camaronesi, num clássico que teve no futebol italiano. Existe a exceção? Claro que existe. Então, pressupondo, vamos supor, vamos jogar Vasco e Santos. O Neymar é o craque do Santos ainda, não tinha ido para o Barcelona. E suponhamos que, então, o presidente do Vasco orienta um dos seus zagueiros a ir no joelho. Vai no joelho do Neymar, nem que você seja expulso, mas é para agredi-lo. Eu quero que você realmente tenha o intuito de tirá-lo do jogo. Eu quero acabar com a carreira desse garoto. E isso vem à tona. Ou seja, o atleta se submete a esse tipo de pressão. Ele aceita aquela missão, vamos colocar assim, fatídica e nefasta missão, aceita e vai lá e faz uma lesão direta no joelho do Neymar. É essa a hipótese que trata o professor Ricardo Guelho. Ou seja, decorreu da atividade? Em tese, sim. Estavam no jogo, etc. Mas, ao invés de ter sido uma jogada em que, eventualmente, e o futebol está sujeito a isso a várias, diversas oportunidades do jogo, o fato é que ele teve a intenção, e isso vem à tona. Isso é descoberto, que, de fato, foi algo premeditado, foi uma lesão com o intuito direto de tirar o jogador. Nesse caso, nós entendemos, aqui, comungando da conclusão do professor Gellin, que tanto o atleta em si, o zagueiro, como eu citei, pode ser pessoalmente responsável, como o seu empregador, no caso Vasco, no meu exemplo, também é solidariamente, porque fez diretamente uma participação para retirar, para gerar aquele acidente para o atleta. Então, vejam os senhores como uma situação quase bastante excepcional. A gente sabe que diversos lances que acontecem no dia a dia do futebol, dá-se a impressão de que o atleta foi ali na maldade, como a gente chama, isso é muito comum no futebol, não teve intenção de olhar a bola, foi na maldade, mas tem que ter um filtro muito grande em relação a isso. E filtro por quê? Porque uma coisa são jogadas violentas, em que até pelo calor do jogo, determinado atleta se excede, faz uma jogada desleal, a própria CBJD, como a gente vai tratar na nossa última aula, com o tratado da Justiça Desportiva, já faz ali uma série de circunstâncias onde ele julga a possibilidade ou não de determinado atleta ser punido, e isso envolve, sem dúvida nenhuma, todos esses exemplos do professor, soco, etc, Paranã, mas nesse caso, é bom que fique claro, tem que haver uma distinção entre aquilo que é premeditado, que a intenção é aquela, daquilo que surge no calor do jogo, isso tudo, o magistrado também tem que ter muita sensibilidade quando se tratar da prática desportiva, não estou aqui incentivando nem justificando qualquer agressão que ocorra durante a realização de uma partida, elas têm que ser sempre abolidas e os atletas punidos, o que estamos colocando aqui é que, para efeito da análise da reparação civil, esse aspecto também tem que ser objeto de apreciação, vamos a nossa terceira pergunta, é possível atribuir responsabilidade objetiva por acidente de trabalho ao empregador do atleta profissional? Bem, a pergunta é perfeita e vem a calhar inclusive, uma vez que estamos caminhando aqui para o término da nossa segunda aula, essa pergunta dá um resumo bastante interessante em relação a tudo que traçamos aqui, possível é, sem dúvida nenhuma, tanto é possível que o TST no processo 3936004727520050 assim decidiu, aplicando a um clube nacional a responsabilidade objetiva por um acidente de trabalho ocorrido com um atleta seu, na época com 26, 28 anos, se não me engano, onde teve uma lesão no tornozelo e essa lesão efetivamente aposentou o atleta. Foram feitas algumas intervenções cirúrgicas, nenhuma surtiu resultado e ele, infelizmente, um lateral com 28 anos, acabou por parar de jogar bola. Mas em que pese o TST está decidido assim, nos parece que a discussão está em aberto e deve ser sempre balizada nos parâmetros que trouxemos. E quais são esses parâmetros? primeiro, em se tratando de atividade esportiva, prevalece a teoria da aceitação do risco. A vítima, ou no caso o atleta, quando determina ou tem a iniciativa de desenvolver uma atividade esportiva, ele passa a ter ciência de todos os riscos daquela atividade. Ele tem absolutamente conhecimento de que ao iniciar aquela atividade, ele está sujeito a determinados riscos. E aqui eu friso riscos da atividade em si. Por que isso que eu friso bastante? Porque por trás desse conceito da aceitação do risco, também está o conceito de que o atleta só aceita aquele risco porque ele tem conhecimento de tudo o que se é possível fazer em tecnologia para minimizar aquele risco. E ele parte da premissa, obviamente, de que o seu empregador já tomou todas aquelas medidas para que o risco não ocorra. Muito bem. Segundo, ocorrido o acidente, vamos avaliar essas hipóteses. Então, por exemplo, uma coisa é uma lesão do atleta durante um jogo. Está sujeito a uma torção, está sujeito a uma entrada e ter uma lesão no joelho, decorre do próprio jogo. Outra coisa é o jogador que durante um treinamento, porque o clube não confere o mínimo de instalações. Então, por exemplo, o clube não cuida do gramado, tem um gramado cheio de buracos e aí, durante o treinamento, pisa num buraco e torce. O seu tornozelo, por exemplo, torce um joelho. O clube não cumpriu com as suas obrigações de conferir àquele atleta toda a estrutura necessária para que ele bem desenvolvesse a sua atividade. E se não concluiu dessa forma, se não cumpriu com essa obrigação, passa a ser responsável por um eventual acidente. Portanto, que fique claro nesse sentido, não é a atividade do futebol, a nosso ver, por si só, que gera um risco, que atraia a responsabilidade objetiva para a hipótese de acidente de trabalho e definição da responsabilidade do empregador. Mas a circunstância é que o acidente ocorreu. Na nossa segunda aula, avaliamos, ainda que de forma não muito aprofundada, mas com todos os elementos essenciais para trazer a discussão que envolve o acidente de trabalho, que, em se tratando de atleta profissional, nós temos, num primeiro momento, a possibilidade de discutir se existe a responsabilidade objetiva ou apenas a subjetiva. Mas que afasta-se de imediato a aplicação da responsabilidade objetiva em face de que, em se tratando de uma atividade esportiva, aplica-se a teoria da aceitação do risco. Risco este, aceito pelo atleta, que, ao desempenhar determinada atividade, admite todas aquelas circunstâncias que envolvem aquela atividade. Portanto, tem plena consciência dos riscos que ali está submetido. isso impede ou afasta ou isenta o empregador de propiciar todos os elementos de segurança para a atividade do atleta? Não. Ao contrário, isso só reforça que o empregador tome todas as medidas cabíveis para que aquele atleta profissional possa desempenhar a sua atividade da melhor forma possível. Então, são obrigações paralelas. É óbvio que o atleta tem ciência do risco que ele corre. Mas ele assim age, assim ele permite, ele assim aceita porque sabe ou presume que seu empregador vai cumprir todas as obrigações para que ele possa bem desempenhar a sua atividade. Então, não há risco na atividade esportiva e não é o fato do artigo 45 da lei Pelé, lei 9.615-98, fixar a obrigação do seguro de vida é que atrai esse risco no sentido da responsabilidade objetiva. Ali é um benefício conferido aos atletas e a responsabilidade objetiva só vai ocorrer caso se trate daquelas hipóteses excepcionais que tratamos na aula como, por exemplo, da fraude premeditada para lesionar determinado atleta. Do contrário, nos parece, aqui nós trazemos ao debate e esperamos aí que os alunos aprofundem o tema e tragam as suas próprias reflexões, é que, em se tratando de acidente de trabalho do atleta profissional, sempre tenhamos em mente que tanto o empregado, ou seja, tanto o atleta quanto o clube e o empregador concorrem para análise dos elementos obrigacionais para avaliação da responsabilidade civil objetiva. Ou seja, só vai haver a responsabilidade do empregador se ele tiver concorrido para a ocorrência do acidente. acidentes, lesões que decorram da própria atividade, do desempenho da atividade, excetuando-se a hipótese de fraude, não são, portanto, reparáveis no sentido do empregador ter a responsabilidade objetiva da reparação material e moral que eventualmente tivesse objeto de requerimento pelo atleta. Muito obrigado, assim terminamos a nossa segunda aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br